E aí galera beleza mais vídeo pra vocês e eu fiquei dois dias sem postar vídeo gente espero que vocês entendam aí que teve alguns problemas né nenhum mapa do Roblox atualiza né nada do tipo então tem como trazer novidades aí eu tento ao máximo aí trazer algo diferente né algo bem legal e divertido pra vocês comecei a trazer tipo meio que um vlog assim um pouquinho diferente meio louco loucura pura lá pra vocês rirem de verdade mano que é assim que fica legal o canal né e bom vocês viram que eu trouxe aqui ó isso é proibido no Roblox nunca faça É basicamente um vídeo onde eu mostro os order pra quem não sabe o que é order basicamente é um namoro virtual dentro do Roblox que é proibido entendeu é crianças namorando dentro do Roblox não pode entendeu algo que o Roblox ele bane com certeza se ele pegar entendeu alguém fazendo isso mas tem muitos mapas que ele descobre essas pessoas de uma forma que se o Roblox pegar a gente pra falar assim pro mapa ó eu vou banir esse jogo se você não retirar esses order desse mapa entendeu se não colocar uma regra pra isso então entendeu Aí todo mundo seria banido ou alguma coisa do tipo assim sei lá durante dias ou pra sempre dependendo qual seja a o grau de ordem que está causando aí Eu sei que tem muitos aí tem gente até que me assiste aqui que já fez isso ou não faz mais mas você que sabe né não tem por que eu falar nada mano mas tipo assim Eu já fui mais novo antigamente quando era tipo sei lá que eu tinha 10 anos por aí é eu não fazia muito isso não porque eu achava meio sei lá namoro né que todo mundo fala Tá namorando eu não tô não tô não ninguém gostava hoje em dia eu tô lá dentro do mapa gente do nada o cara chega é oi amor aí a outra oi amor Dentro do Roblox isso sério eu acho que muitos de vocês já viram isso então vou tá vendo isso aqui gente no mapa mais famoso do Roblox o mapa que mais tem gente jogando Eu acho que seja não é né que maior que o Geo Break maior que o Adopt Me com certeza ele é nessa parte de visitas entendeu que é o Map City que eu vi muita gente comentando lá Muitos inscritos comentando sobre esse mapa o Map City aí eu já entrei nele gente antigamente e tudo mais só que eu nunca joguei muito né que pra mim eu confundo Adopt Me com o Map City o tempo todo Que é mesmo grau assim de coisa né vamos assim eu sei que muita gente disse que ele permite namoro para mim sei lá o que as pessoas está todo tempo lá fazendo famíliazinha e tudo mais que tem casa né gente É como se fosse uma casa na vida real por assim dizer né e galera eu vou estar entrando aqui nesse mapa com a conta bacon beleza que é uma conta minha basicamente nova entre aspas Entendeu então bora entrar aqui rapidão eu não nunca joguei com essa conta nada do tipo mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui né gente eu não conheço muito o Map City não Fala a verdade pra vocês já então não exija tanto não senão não vai dar certo cara então bora lá tá entrando aí ó Pronto galera voltei aqui né já chegamos aqui dentro do mapa cara e já mostra aqui algumas coisas pra fazer né Eu vou jogar também gente beleza vou fazer tipo um gameplay pra quem gosta de Map City e tudo mais e também vou mostrar se eu acho um order ou não entendeu Não é obrigado a você abandonar esse jogo jogo mais famoso do Roblox por sei lá por gente jogando basicamente por visita vamos assim Não por quantidade de gente jogando no outro lá tem 200 mil pessoas mas ele ainda não alcançou o Map City o Map City é muito famoso que ele tem 4 bilhões e pouco de acesso 4 bilhões e meio O outro só tem 3 bilhões e pouquinho quase 4 bilhões então a diferença é muito alta do jailbreak também é 3 bilhões e pouco A população em 39 mil pessoas editar o avatar ele tá pedindo pra meditar deixa eu ver isso aqui tá sem som no jogo beleza gente Eu tô só de música de fundo mesmo aí ó Vamos ver body outfits animations vamos ver que é esse aqui ó vamos usar qualquer coisa que a gente puder aqui ó Cadê tem cabelinho aqui ó cabelinho da hora aqui ó já era chique demais vamos tirar nosso cabelo de bacon aqui ó Vai ficar bonito né gente vai ficar bonito ó deixa eu mostrar aqui um cabelo da hora pra vocês aqui ó Que vocês vão achar tipo nossa o cabelo mais bonito do mundo deixa eu ver aqui ó Nossa cara ó ó não ó esse é esse bad pitch aqui ó ó Não olha olha isso aqui caraca véi que coisa mais linda que foi esse bacon Então bora lá vamos procurar é um cabelo aí da hora aí ó Nossa véi Nossa tá bom gente isso aqui tá isso aqui ficou da hora também Deixa eu ver aqui chifrudinho ó gente É o plusword aí de roba Brincadeira hein pelo amor de Deus cara Vamos ver aqui uma aqui pronto ó Nossa que chique cara Nossa que bem com lindo cara deixa eu ver aqui o rosto agora um rosto da hora Roxinho legal aqui ó um rostinho bem bonito cadê Deixa eu ver uma aqui Tá difícil encontrar o rosto do menino hein Aqui ó pronto Nossa olha isso aqui que bonito cara que tem esse bacon Eu vou andar assim só de zoa Ah não véi coitadinho do bacon virou tipo um frozen com roupa de bacon véi Caraca Olha lá que mãe olha lá Você tá vendo né se tem mãe tem pai também Não é possível que ela quer desse jeito aí não né Sou no mas tá bom gente aí ó não parece não tem pai não deixa eu ver se ela tem pai Se falar que tem pai aí é outra chamada de amor tô brincando gente aí é brincadeirinha entre as suas pode beleza Por que que isso passa pelo radar gente né do roblox aí de order Porque assim você tá brincando entendeu de papai e mamãe na verdade ali mas não é real mesmo ali entendeu Você não pode pesquisar uma coisa dessa no google né pelo amor de deus mas tipo assim Se você for brincar assim tudo mais ele vai deixar passar com certeza cara Deixa eu fazer gelo aqui né que o frozen bacon faz isso ele sempre é assim E deixa eu jogar aqui em alguém Como é que joga cara na direção do oponente Ah você clica e segura e vai jogar ó Tome Nossa joguei caraca Olha lá Vem cá Eu aqui todo lindo ó Todo formidável vou ser o pai dela agora O pai É mais ou menos né mais ou menos Vamos ver aqui agora ó Vou procurar aqui no chat gente algo que seja algo como um order eu gostaria de fazer Gente encontrei algo mais terrível ainda gente Meu Deus do céu Criança fazendo isso Não por que cara Porque não é assim que funcionam as coisas não Tem que ter calma Ó o outro falou assim Ah você não tá com depressão ali em cima Tá subindo Aí o esse Leonardo falou Eu ainda tô Aí sim ele tá assim Ele até jogou Joga a faca em mim Depressão não é isso não pelo amor de deus Olha lá só o esse Leonardo Só tô fingindo que eu não tô com depressão Aí o outro falou Minha vida é horrível Nossa Ah não velho Meu Deus Não é assim que funciona não Depressão gente Pelo amor de deus cara Não é algo tão simples assim velho Não é algo que eu Ah eu tô Eu tô Não a maioria das pessoas nem fala de verdade que tá Porque não quer mostrar Agora o povo quer mostrar que tem Como se fosse uma coisa muito boa Eu não entendo não cara Meu Deus Deixa eu tirar essa neve daqui Que eu sou desses Olha eu ganho dinheiro pra limpar Não só me virar Eu vou arrumar a rua sempre aqui agora Olha eu já tô rico aqui já Tá vendo Alguém me convidou pra alguma coisa Que eu deveria ter aceitado cara Mas agora já foi E também né gente Eu não tô achando ordem nenhum né cara Porque tá difícil isso aqui Mas também posso fazer uma zoeira Que é pedir pra alguém É pedir alguém em Neymo Entendeu? Neymo 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 Pede alguém pra virar Friend girl Entendeu? Mas eu acho que não posso fazer isso Porque né Se não vai ser Vai ser muito apelativo pra mim Nesse vídeo aqui Vai dar merda Então mas vamos ver né Não ganha nada cara É melhor pescar Não vai pescar Ei Pera aí Ai me chupado dimensional Me sugou pra aqui pra dentro Tá louco Mobília Sai daí raposinha ré branca Deus me livre se eu correr aqui Raposa pra mim não é coisa boa não Vamos correr Tô zoando gente Pelo amor de Deus Olha tem uma parada aqui estranha Que é gelo É gelo É gelo Meu Deus cara A vizinhança Eu posso ir pela vizinhança também né Mas não vai ser muito legal também Deixa eu ver Quer ser meu amigo Alguém 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 tem não? Vou perguntar aqui gente Só de zoar Vai Alguém Alguém Não Deixa eu perguntar assim ó É Na Vou perguntar assim ó Vamos perguntar assim O que as pessoas vão falar Se as pessoas vão me xingar né Será que alguém aqui Não Mora realmente Dentro do Roblox Cara É proibido Entendeu Proibido pelo Roblox Entendeu Porque assim gente Vou explicar pra vocês Por que é proibido real Tem gente que não acredita em mim Mas é o seguinte Olha só Se você por exemplo Se eu Entrei pro vídeo estar O Roblox Ele manda uma lista De vídeo Que eu preciso excluir Pra ganhar aquela estrelinha né Aquela estrelinha E acusar um contrato com eles lá E basicamente Ao fazer isso gente Eu preciso Realmente Vamos dizer assim Excluir vídeos relacionados A namoro Excluir vídeos relacionados A isso Excluir vídeos relacionados Sei lá A outros tipo Como o Roblox De graça Sobre isso eu não faço mais Entendeu Porque aquele site Tudo mais Porque o Roblox Não gosta realmente Entendeu Então dá pra vocês Entender um pouquinho Vou jogar Snipe Ó Ó Ó Fome Snipe Acertei Vai brincando Vai brincando Virou uma Frozen Agora pra você aprender Mas então é nóis gente Vamos pescar aqui um pouquinho Aqui Deixa eu ver como é que funciona isso Primeiramente Eu tenho que Clicar Assim ó Clicar aqui Não peraí Aí tá desouco a minha cara Ó isso Ué Não pera 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 Não entendi Cadê Puxa aí Cadê Puxa aí Agora sim gente Ó Agora desbugou aqui ó Vamos jogar bem aqui ó Aqui Aqui Não é aqui não É um pouquinho mais assim ó Mais ou menos É assim Peguei 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 Ó Três moedas ganhei aqui ó Tô chique demais já ó Não Aí não Tá muito bugado gente Tá muito lagado isso aqui pra virar É ó Peguei mais seis moedas aqui ó Peixe quadrado Nunca vi peixe concreto Vou comer concreto agora Tá desolando com a minha cara Tá querendo pegar meu peixe Não Não Pegou É ele pegou Mas não pegou né Porque pelo visto Ali que eu tô vendo Sou muito ruim cara Meu Deus Alguém tem que me excluir desse jogo Vamos cair fora daqui gente Eu não achei order nenhum nesse mapa Eu acho que seria bom Ó Sim Ah Peraí Roblox O meu roblox não tá aqui Mas é o roblox É o que eu conheço Meu amigo lá Não é não pô Se for Ah não é Não é Ah tá Que susto velho Deixa eu ver aqui ó Vamos subir aqui um pouquinho Aqui pra ver se que eu A pergunta que eu fiz ó É oi É oi Quero que ir na minha casa Você é uma loba Oi sim Tudo bem Eu também sou da ATP Ok Quer ser sei lá o que Quer ser minha amiga Alguém pode ser minha mamãe Então gente né Pra que você aí Que quer Ih O que ela tá fazendo Que tá mudando de roupa Vamos sair aqui gente Vamos entrar no outro mapa Beleza Vamos entrar em um mapa aí Que esteja bastante gente Peraí Deixa eu entrar no mapa Que tem sei lá De 46 pessoas aqui Tá vendo aí ó 46 pessoas Vou entrar nesse mapa mais cheio aí Pra ver se eu acho Algum tipo de order Entendeu Gente Desculpa aí por eu estar gravando Com a bicana Nada do tipo Porque eu acabei de acordar também E tá muito com pressa Pra fazer vídeo pra vocês aí Entendeu Víde O mais rápido possível aí Pra não faltar Então tem uns caras ali Falando Baneão Baneão Outro KKK Bende mi O que Como assim Ele dá risada KKK BR Só que ninguém fala BR aqui Aí não Deixa quieto Aí eu vou cancelar gente Cancela ele Cancela ele Vamos de novo Entrar aqui de novo Ó Né Porque nós é Tipo Na tipo Aquelas blogueiras Agora Cancela Não é né Não é não Não é coisa que fala isso Como que é Até esqueci o que era Quem que fala isso Ó Tem o Luiz aqui Ó Tem BR aqui hein Já tô vendo aqui ó Ó safadeza aí viu Ó Bota o carinho O carinho O carrinho né O carinho O carinho Ninguém velho Botar o carinho Ninguém Gernubi Gernubi Não achei ordem Nenhum gente Por mais que fala Que aqui tá cheio De ordem Tá um Sei lá Um Nossa velho Tá muito Oder Que tá chovendo Oder De graça Cara Mas não tô achando Não hein Eu acho Que um desses aqui Pode ser order Mas ninguém chama Nada Tá vendo Vai o que Não Essa menina Aqui também É sua mãe Amo Amo Não Não entendi Então tá né Gernubi Oi Sai É o O que Meu Deus O cara falou um palavrão Ali terrível Ali ó Sou sua mãe também Moleque Me respeita Mãe xingando Tudo ali Ensinando palavrão Nos filhos Ô Você tá precisando Nos levar uma porrada Cadê ela Peraí Deixa eu pesquisar aqui Vou achar aqui Vou sair no soco Com ela Cadê Não achei Tá vendo aí Errada aí É ela Tá vendo Mas então Deixa eu olhar Nesse vídeo aqui Caso vocês queiram Mais vídeo como esse Sei lá Em outro mapa Sei lá Recomendo o mapa Que esteja Tipo assim Um bolo de order Você sabe Que tem uma order Pra todo lado Onde eu entrar Eu já tô vendo lá Amorzinho Amorão Entendeu E tô do lado ali Eu quero ver isso Cara Eu quero ver tragédia Eu quero ver discórdia Tô brincando Mas depois a gente vê isso aí Gente Beleza Encontrar se elas quiserem Com um vídeo como esse Mas eu acho Que foi bem divertido Esse vídeo aqui Pra gente Sei lá Ver as crianças Com depressão ali Cara Foi muito Da hora Minha vida é uma merda Véi 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 Véi